Olha em profundidade para o Luizão, Luizão domina pela direita, Rodrigo vai para a área, olha o Luizão, cruzamento para o Ramires, gol! Com o Léo Moura, tentou botar a frente para o Ramires, Luizão está pelo comando, Diego Souza também, Ramires pela direita, vai para o fundo, tenta fazer o cruzamento, não dá na segunda, conseguiu levantar, Rodrigo, Luizão, dividiu com o goleiro, bateu, gol! Rodrigo tem o Luizão pela esquerda, ele tentou o passe, brigou, Rodrigo, tocou, Luizão recebe, pode pintar mais um de esquerda, bateu, espalma, Fábio Moura, voltou para o Luizão, levantou para o Rodrigo, corta o André! Aí vem cobrança de escanteio para o time do América, levantamento, Santiago, gol! Gol do América! Santiago, número 4, um desvio bonito de cabeça na primeira trave! O goleiro Diego ficou torcendo, a bola foi no outro canto, observe por essa repetição! O toque bonito de cabeça do Santiago, faz o segundo gol dele no campeonato, o primeiro do América no jogo, e encostam o América, é aquilo que eu estava dizendo há pouco. A missão técnica dirigida pelo Valdemar Lemos, é o Edson Seguenha, que trabalhou muito, muito tempo com o Osvaldo de Oliveira, inclusive, como auxiliar técnico, né? E olha o time do América apertando com o Dias, Fabiano no comando, o Dias bateu! Gol do América! Dias, número 18, furou a rede e tudo mais! O Flamengo pediu para tomar esse gol ao longo de todo o segundo tempo, Dias bateu de esquerda, inapelável para o Diego! O toque para o Dias na esquerda, vem um chute cruzado, o Diego caiu atrasado, a bola passa sobre o seu corpo, ele queima uma pressão danada! A relação dele com a torcida não vem sendo das...